Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Mas qual o nosso objetivo? Nosso objetivo dessa aula é resolver situações, problemas envolvendo a operação de divisão. A operação de divisão, então, vai ser ferramenta para eu resolver os problemas. Vocês sabiam que a divisão pode encontrar um fator, por exemplo, nos ajudar a encontrar um fator? Exatamente, a divisão pode nos ajudar a encontrar um fator, mas fator é o que? É o elemento da multiplicação. Então, olha lá, encontre o valor do fator que falta no caso a seguir. Então, eu tenho alguém vezes o 58 que vai ter que me resultar num produto de 2088. Uma dica para eu resolver esse exercício aqui é pensar na relação fundamental. A relação fundamental me diz o que? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Como é uma divisão exata, esse resto não vem. Então, o meu dividendo fica sendo 2088 e o meu divisor fica sendo 58. E o que eu encontrar de quociente é o valor que está faltando. Vamos lá? Já volto. E o que eu encontrar de quociente é o valor que está faltando. E o que eu encontrar de quociente é o valor que está faltando. E o que eu encontrar de quociente é o valor que está faltando. E aí? Fizeram a divisão? Vamos lá. Se eu montar o algoritmo, vai acontecer o quê? 2088 dividido por 58. Mas, prof, por que você começou aqui pela dezena? Bom, porque se eu pensar na unidade de milhar, quanto que ficaria mil vezes o 58? 58 mil. Vai passar muito do 2000. Mas, se eu pensar na centena, 100 vezes o 58 dá 5.800. Também passa do 2088. Então, eu vou começar na dezena. Ou eu poderia pensar assim, quantas vezes o 58 cabe dentro do 2? Nenhuma vez. Quantas vezes o 58 cabe dentro do 20? Nenhuma vez. Então, quantas vezes o 58 vai caber dentro do 288? Ah, como o 208 é maior do que o 58, então ele cabe algumas vezes. Quantas vezes? Três vezes. Três vezes 58 dá 174. Se eu fizer a subtração, sobra 34. Baixo o 8, que vai dar 348 dividido por 58. Então, seis vezes o 58 é 348. Então, era só eu pensar um pouquinho na tabuada do 58 que eu chegava nesse resultado. Então, o fator que está faltando é o 36. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para um problema. Porque a nossa aula é sobre situação e problema. Sabino quer comprar escrivaninhas e cadeiras para mobiliar seu novo escritório. Com R$ 825, ele pode comprar três escrivaninhas. Para comprar quatro escrivaninhas e seis cadeiras, ele precisa de R$ 2.228. Então, diante desses valores, ficou decidido que serão compradas cinco escrivaninhas e dez cadeiras para o seu escritório. Quanto Sabino vai gastar nessa compra? Tentem organizar as informações importantes, resolver que a gente já volta. Tentem organizar as informações. 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 Tchau, tchau. 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 por 6. Dividindo 1.128 por 6, eu vou começar a encontrar o valor de uma cadeira, que vai dar 188. Olha lá, mesma coisa, eu não consegui começar a divisão pelo 1, então vou começar pelo 11. 1 vezes 6, 6, 11 menos 6, 5. Baixo 2. 52 lá na tabuada do 6, o mais perto é o 8, que vai dar 48. 52 menos 48 vai dar 4. Baixo 8, que dá o 48, que vai dar o 8. Então cada cadeira custa 166. Então já sei que uma escrivaninha 275 e uma cadeira 188. O que que vai acontecer? Eu tenho que então descobrir quanto que custa 5 cadeiras e 10 escrivaninhas juntas. A prof vai dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta. E aí 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 Já tá Já tá Já tá me dando a dica Já tá me dando a dica que tem várias letras nesse problema, mas a gente vai começar na letra A Faltando Quantos dias e quantos dias e quantas semanas é o equivalente a 504 horas, pensa um pouquinho aí e a gente já volta E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, pessoal? Efetuo uma divisão. 900 dividido por 45, eu chego à conclusão que são 20 caixas. Se eu pensasse em duas vezes o 45 dá 90, só que não tem um zero a mais, então eu ponho o zero aqui, vai dar 20 caixas, certo? E a letra C? Se os 900 docinhos fossem distribuídos em 15 caixas, todas com a mesma quantidade, quantos doces teriam em cada caixa? Agora é o contrário, eu tenho os docinhos e tenho que colocar em 15 caixas. Tempo pra vocês e a gente já volta. E aí, eu tenho que colocar em 15 caixas. E aí, eu tenho que colocar em 15 caixas. E aí, uma divisão? Se eu fizer 900 dividido por 15, eu vou encontrar que são 60, então em cada caixa terão 60 docinhos, certo? Muito bem. Mais um problema. Regina nasceu em Olímpia, uma cidade no interior de São Paulo, distante 432 quilômetros da capital do estado. Letra A? Para viajar de Olímpia a São Paulo, quantos litros de gasolina a Regina vai gastar se o carro dela percorre 12 quilômetros com 1 litro? Bom, se eu quero saber quantos litros eu vou gastar e eu sei que a cada 12 quilômetros eu consumo 1 litro, é uma divisão, né? Tempo pra vocês e a gente já volta. Tchau. 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 E aí, pessoal? Uma divisão do que? Do 432 por 12, não é? Se eu pegar o 432 e dividir por 12, vou chegar à conclusão que vão ser gastos 36 litros, ok? Muito bem. E aí, na letra B? Se Regina usar um carro a álcool que percorre 8 quilômetros com 1 litro, quantos litros de combustível serão necessários para essa viagem? Uma divisão também, né? Tempo pra vocês e a gente já volta. Tchau. 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 Começar onde? Na dezena, porque se eu colocar uma centena aqui, 100 vezes 8 vai dar 800. E 800 é maior do que 432, então eu não consigo fazer essa subtração. Então eu vou ter que começar onde? Na minha dezena, no 43. Porque se eu colocar, por exemplo, 5 dezenas, 50 vezes 8 vai dar o 400, é como se eu tivesse um zero aqui, né? Ou eu posso pensar que 5 vezes 8 é 40, 43 menos 40 dá 3. Abaixo esse, 2. 32 dividido por 8, o 32 na tabuada do 8 é o 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, zero. Então, no consumo a álcool, ela vai gastar 54 litros de álcool, certo? Bem, então, nessa aula, o que a gente viu? Resolvemos situações, problemas, bastante problemas, envolvendo a operação de divisão, certo? Espero que vocês tenham gostado e um até breve!